vim fazer com vocês o novo barrado vou mostrar para vocês como eu faço mostrar o começo e depois eu mostro para vocês o resultado escolhi esse pão de prato lindo com essa estampa linda toda de melancia vou usar o vermelho vou usar a linha Anne e agulha 2,5 esse barrado lindo tá vendo já tem o azul e o amarelo, olha que lindo esse barrado aqui é um encanto de lindo fazendo meus furos aqui fica bem seguro né nas quatro laterais faço dois aqui e um aqui por trás eu faço três correntinhas venho aqui onde eu fiz o outro para segurar puxei e no mesmo furo puxo novamente o fio fecho do alaçado fechando e faço mais três correntinhas e no mesmo furo puxo novamente fazendo esse trigo aqui ó de acabamento nas quatro laterais fica uma coisa bem segura em todas as as laterais da mesma forma independente de que barrado seja pronto agora vou precisar de fazer cinco caseados já tem um aqui vou contar com esse vou fazer mais cinco caseados e são três correntinhas um ponto baixo e um ponto baixo alongado né numa distância assim no olhômetro mesmo a distância cada um escolhe né a distância que quer sempre ajeita o pano um, dois, três, quatro, faltam dois pronto são seis que eu preciso de início um, dois, três, quatro, cinco, seis faço oito correntes viro o trabalho para o avesso pulo esse caseado vou no próximo faço um ponto baixo nesse próximo caseado aqui eu faço pontos baixíssimos dentro das correntinhas ó um, dois, e no caseado ponto baixo duas, duas correntinhas volto para frente dentro dessa argolinha que a gente fez agora faço seis pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, e seis três correntinhas uma, duas, três mais seis pontos altos no mesmo lugar fiz os seis, duas correntinhas e um caseado na base pronto ó o início já foi feito vou fazer mais outro caseado subo duas correntes um, dois, três, 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 três correntinhas e nesse espaço aqui vou fazer três pontos altos Três correntinhas, e no mesmo lugar, mais três pontos altos, formando um leque. Três correntinhas, e nesse espaço, da mesma forma daqui, ó, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, e no próximo caseado, ponto baixo. Olha como já está o nosso barrado. Vou andar aqui com pontos baixíssimos, dois pontos baixíssimos, ó. E no caseado, ponto baixo, subo duas correntes, viro pra frente. Vou trabalhar aqui, quatro pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Duas correntes, e no leque, quatro pontos altos. Três correntes, quatro pontos altos, no mesmo lugar, pra formar o leque. Pronto. Duas correntinhas, no espaço, quatro pontos altos. Duas correntinhas, e quatro pontos altos aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez no começo. Quatro pontos altos aqui, nesse espaço. Um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas, e faz mais um caseado na base. Olha aí. Se você quiser parar por aqui, já para. Uma forma de um barrado, né? Bem lindo, triângulo. Mas se quiser fazer maior, aí continua. Mas aqui já pode parar, ó. Continuar fazendo tudo igual. Aqui pra cá. Já é um lindo barrado. Tá vendo? Faço mais outro caseado. Na base. Sempre ajeito aqui, porque embola um pouco, né? O pano. Mas a gente sempre ajeita. Não fazer o ponto apertado, pra não embolar o pano aqui. Tem que fazer um pouco, folgadinho mesmo. Porque pode ver como embola, tá vendo? Na hora, na prática, né? Fazendo na prática, a gente sabe. Então, fiz mais um caseado. Subo três correntes. Vou pro avesso novamente. Nesse espaço aqui, ó. Faço um ponto alto. Três correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Três correntes, novamente. No próximo espaço, um ponto alto. Três correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Formando um Vzinho, tá vendo? Em todo, essa carreira vai ser assim. Três correntes. No próximo espaço, ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto no mesmo lugar. Até no leque, do mesmo jeito. Três correntes. No leque. Um ponto alto. Três correntes. E um ponto alto. Três correntes. Agora, vamos descer pra terminar do mesmo jeito daqui. Ponto alto no próximo espaço. Três correntinhas. Ponto alto no mesmo lugar. Três correntes. Nesse espacinho aqui também. Ponto alto. Fazer novamente. Ponto alto. Três correntes. Ponto alto no mesmo lugar. Da mesma forma daqui, ó. Duas correntinhas. E nesse primeiro caseado aqui, ó. Ponto baixo. Pronto. E agora, vamos voltar terminando o barrado. Viro pra frente novamente. No primeiro vezinho, três pontos altos. Duas correntes. No pezinho delas, nas duas linhas. Puxo o fio, fazendo um picô. Ponto baixo, ó. Fez um picô. E no mesmo local, mais três pontos altos. Formando o leque com o picô no meio. Olha aí, que lindo. Aí, nesse espaço aqui, ó. Ponto baixo. Já vai direto pro próximo leque. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Da mesma forma. Três pontos altos. O picô, né? São duas correntinhas. No início, nas duas linhazinhas que tem no início, puxo o fio, fazendo o picô, que é um ponto baixo. Volta e faz mais três pontos altos. No próximo espaço, ponto baixo. Olha aí, já fiz dois, ó. No próximo, três pontos altos. O picô, duas correntes. E no próximo espaço, vai ter uma pequena mudança. Ao invés de ser três pontos altos, são quatro. Porque a gente não vai fazer um ponto baixo aqui. Já vai direto. Então, aqui vão ser quatro. A única mudança. Três. E quatro. Duas correntes. E aqui, bem no meio, ó. Cinco pontos altos aqui. Vão ser cinco. Porque vão fazer uma flow. Aqui. Bem na ponta do meio. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. No Vzinho do meio da ponta. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque agora vão fazer uma flow. Viro o avesso. Vou no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Fazendo uma argola. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Que equivale a um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. Vou aqui no primeiro, ó. Tá vendo? Nesse primeiro ponto aqui. Faço um ponto baixo. Formando dois pontos altos duplos. Como se fosse. Volto pra frente. Faço dois pontos altos duplos. Laço a agulha duas vezes, né? E nessa argolinha aqui, faço dois pontos altos duplos. Um. E dois. Fiz dois. Com esses dois, fazem quatro, né? Eu faço quatro correntinhas. E desço. Fazendo ponto baixo na argola. Ó, fiz a primeira pétala. Subo quatro correntinhas. Faço mais três pontos altos duplos na argola. Dois. Três. Quatro correntinhas. Pra descer pra argola, né? Quatro, ó, correntinhas. Ponto baixo na argolinha. Vou fazer mais uma pétala. Subo quatro correntinhas novamente. A terceira pétala. Mais três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Vou fazer mais um ponto alto duplo, porque não vou fazer mais as quatro correntinhas. Pra baixar. Já vou direto. Aí, vou fazer mais outro. No lugar das correntinhas. Pronto. Aqui eu fiz quatro pontos altos duplos. Junto com as correntinhas, fazem cinco. Pronto. Fica assim, tá vendo? Ó. Aí, já vou direto pra cá. Fazer tudo que eu fiz aqui. Do a mesma forma. Não muda nada. Já venho direto pra cá, porrezinho. Quatro pontos altos. Quatro. Da mesma forma que fizemos aqui, ó. Quatro, né? Porque não tinha ponto baixo. Aí, faz quatro aqui do mesmo jeito. Duas correntinhas. Faz o picô. E mais três pontos altos. Porque agora, a gente vai fazer um ponto baixo. Três pontos altos. Ponto baixo no próximo espaço. Que fica, ó. Como se fosse quatro. Depois que eu faço ponto baixo, fica como se fosse quatro pontos altos. Um, dois, três que eu fiz. E nesse espaço, ó. Peguei a metade do espaço. Equivale a um ponto alto. E essa outra metade, vai equivaler pra cá. Como se fosse quatro. Já vou direto pra cá. Três pontos altos. Ficaram quatro, tá vendo? Porque a metade desse espaço, fica como se fosse um ponto alto pra cá, e um ponto alto pra cá. Um picô. E mais três pontos altos. No mesmo lugar. Ponto baixo no espaço. Três pontos altos. No próximo, vezinho. Um. Dois. E três pontos altos. O picô. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Ponto baixíssimo nesse próximo caseado. Terminando. A nossa obra. Aqui é o bico, né? Maravilhoso. Barrado lindo. A flor central, ó. Ficou aqui no meio, a flor. Vão ser três desse. Fiz o primeiro. Contadamente. Tem que ser bem contado. Como eu fiz aqui no azul, ó. Olha como tá lindo esse azul. Esse pão de prato. Lindo. A estampa linda. É o caseado que eu faço. Bem caprichado, tá vendo? Ao redor todinho do tecido. Olha aqui no azul como tá lindo. São três. Olha que perfeição. Aí, ó. Eu vou agora mostrar pra vocês. Ainda não acabou a aula. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que você tem que emendar um no outro. Pode ver que é emendado, tá vendo? Pra ficar bem perfeito. Vou precisar de fazer oito caseados. Oito. A gente começou com seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parou aqui. Mas a gente fez mais quatro. Um, dois, três, quatro. Que totaliza dez. Mas a distância de um pra outro são dois caseados. De distância. Então, aqui já é um pouco diferente a distância. Porque tem que ter a distância de um pra outro. Eu já vou começar com oito. Não vou começar com seis, como a gente começou. Vou ser com oito agora. Então, eu vou fazer oito caseados. Normal. Fiz os oito caseados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a gente faz tudo que a gente fez aqui. Sobe oito correntinhas. E a gente faz tudo que a gente fez aqui. E a gente faz tudo que a gente fez aqui. E a gente faz tudo que a gente fez aqui. E aí, daqui a gente já vira pra frente. Não faz nenhuma correntinha, nem nada. E daqui, ó. Em cada vezinho, vou fazer três pontos altos. Um leque, né? E três pontos altos. Dois, três. Com as correntinhas, ó. Quatro. A gente faz três, juntando com as correntinhas, quatro. Pronto. Pronto. E agora, aí, agora que a gente vai unir. Esse é o objetivo aqui, ó. Depois dos três pontos altos que eu fiz aqui no vezinho. Junto com as correntinhas, fica quatro, né? Venho aqui, nesse outro picô. Coloco a agulha. E puxo o fio, ó. Unindo os dois. Aí, aqui, faço picô normalmente. As duas correntinhas. Venho aqui no vezinho. Eu puxo o fio, ó. Fazendo picô. E faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Fazendo o leque. Pronto. Já uni. E agora, é só terminar. Tá vendo? Olha aí. Uni, ó. Um no outro. E agora, é só terminar, ó. Fazer em cada vezinho. Pusho leque com picô. Aí, aqui, já vai direto, ó. Pra fazer a flor, né? E termina. Então, vou fazer aqui, terminando com vocês. Pra fazer o trabalho perfeito, né? E aí, eu vou fazer aqui. Pronto, terminei, ó. Certinho, certinho. E aqui, é o espaço do terceiro. Está aqui. Espero muito que vocês façam. Vou continuar aqui, fazendo. E já mostro pronto pra vocês. Concluí os três, ó. Tudo bonitinho. Ó. Aí, já iniciei o meu caseado. Fiz desse jeito, ó. Bem caprichado. Tá vendo? Aí, vim terminar. Ó. Já fiz todinho na outra ponta. Tá vendo? Com esses picôzinhos. Aí, pra terminar, eu vim fazer junto com vocês. Como é que eu faço o caseado? Bem simples. Três correntinhas. Três correntinhas. Uma distância sempre. Procurar fazer a mesma distância de um pra outro. Ó. Três correntinhas, um ponto baixo alongado. Três correntinhas, um ponto baixo alongado. Que é o caseado normal, simples. Aí, aqui, eu gosto de fazer uma coisa mais bonitinha, né? Duas correntinhas. No pezinho aqui, ó. Pego as duas linhas. Puxo e faço um ponto baixo. No mesmo ponto. Um ponto baixo alongado. Faço mais outro picô. Um. Duas correntinhas. No pezinho aqui, ó. Nas duas linhas que fica. Puxo e faço um ponto baixo. No mesmo ponto, faço outro ponto baixo alongado. Fechando, ó. Fica esse lindo modelo, tá vendo? Aí, três correntinhas de normal, no caseado. A distância é mais ou menos igual. Faz um ponto baixo alongado. Mais três correntinhas. E repete o que eu fiz aqui. Do mesmo jeito. Até o final. Duas correntinhas. Faz um picô. Ponto baixo, no mesmo lugar. Duas correntinhas. Ponto baixo, fazendo o picô. Ponto baixo, no mesmo lugar. Continua fazendo até o final. Até fechar o trabalho. Já no finalzinho, ó. Vem aqui onde eu comecei. Faço ponto baixíssimo terminando. Pronto. Aí, aqui é só fazer o acabamento, né? Sempre faço assim, duas correntinhas. E coloco aqui por dentro. Escondo por dentro aqui do pano de prato, pra não soltar. Aqui, ó. Sempre por dentro. Eu puxo. Está aqui feito, ó. Está aqui feito, ó. Maravilhosamente lindo. Olha aqui as três pontas. Tudo iguais. E aí, qual é o mais bonito? O amarelo. O amarelo, o azul ou o vermelho? O amarelo, ó. O vermelho que a gente fez juntas, ó. E o azul. Maravilhoso também. Está aqui. Espero que vocês façam. E até a próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre terá dica pra vocês de barrados. tchau, tchau. Tchau. Tchau.